Bem-vindos ao nosso canal da Solidarion TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite de entrar em contato connosco. Como diz a Palavra de Deus, perseveram até o fim. Isso não é chão. E a perseverança traz esse resultado. Madurez e que sejas completo. É isso o resultado da perseverança, irmãos. Amém? Então, isso já falamos da perseverar. Agora vamos falar sobre ser instruídos, como dizia ao princípio, não é? Os servos de Deus sobem aqui em cima para instruir à luz da Palavra de Deus e, infelizmente, entra a cem e sai a duzentos. Ouvimos, mas não entendemos, não é? Provérbios, provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo, a partir do versículo, a partir do versículo 1. Ouvi de filhos a instrução do Pai, estáis atentos para conhecer-lhes a prudência. Dou-vos uma boa doutrina. Portanto, não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino, na casa do meu pai, tenro e filho único da minha mãe, ele me ensinava e me dizia, retenha as palavras de todo o teu coração. Retenha as minhas palavras de todo o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Não guarda os mandamentos, não vives. Adquira a sabedoria e a compreensão. Tantas vezes, não é? Que ouvimos aqui a sabedoria da parte de Deus e não fazemos caso. Ouvimos, saímos para aquela porta e já nos esqueceu. Que pena. Não digo todos, hein? Mas é uma pena. Alguns de nós. Não aproveitamos como deve ser, irmãos. Não aproveitamos tudo o que devíamos aproveitar. A oportunidade de sermos instruídos pela palavra de Deus. Adquira a sabedoria e a compreensão. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não abandonas a sabedoria. E ela te protegerá. Ama-a. E ela te guardará. A sabedoria é suprema. Está acima de tudo. Portanto, adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. É para isso que estamos aqui, irmãos. Para adquirir sabedoria. Para conduzirmos bem a nossa vida. Ou pensas que conduzimos a tua vida sozinho, como deve ser. Se conduzíssemos a vida como Deus manda. Ai, amigo. Muito diferente era a nossa vida. Para melhor. Muito diferente. E pouparíamos muitas dissaboros e muitos desgostos. Estima a sabedoria de Deus. Ela te exaltará. A sabedoria de Deus te vai exaltar. Abraça-a. Ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um grinaldo de graça. E uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu. Aceita as palavras, aceita as minhas palavras e serão multiplicados os teus anos de vida. Se aceitas a palavra do Senhor, os teus anos serão acrescentados. Se não, o contrário. Serão subtraídos. Amém? Aceita as palavras de Deus para que multiplique os teus anos. No caminho da sabedoria e de ensino e pelas veredas da justiça te faça andar. Quando andares, não te embaraçarão os teus passos. Quando correres, não te opressarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, pois ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios nem andres pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele. Passa de largo. Amém? Eu acho que está bom até aqui. senão depois não falta-me tempo. Aleluia. Aceita a sabedoria da parte de Deus, irmão. Aproveita enquanto estamos aqui. Muitos desejariam ter essa oportunidade e não a podem ter. Não nos damos conta por esse mundo fora o difícil que é ter o privilégio de receber e ouvir a palavra de Deus. Amém? Provérbios 16, um bocadinho mais à frente. 16, 16. Melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Mais excelente adquirir a prudência do que a prata. É melhor que o ouro a sabedoria de Deus. Tu podes ter muito ouro, mas não tens sabedoria para aplicar. Não te servirá de nada, de muito. Ou de nada, para não dizer nada. E no 22, 6, no mesmo livro de Provérbios, instrui o menino no caminho em que deve andar. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Eu creio que muitos pais e mães, claro, creio não, tenho a certeza. Aquilo que acontece quando são meninos, não são instruídos como Deus manda. Até depois, o que acontece? Se desviam do caminho. Tenho a certeza que se um menino for instruído desde a realidade à luz da palavra da palavra de Deus, não quero falar mal dessas pessoas, nem julgá-las, mas dificilmente será homossexual. Instruís um menino como deve ser desde pequenino, não tem hipótese de ser homossexual. Não tenho nada, não quero julgá-los. Atenção. Cada um é livre quando atingir a sua idade de escolher o céu ou o inferno. Pode escolher, o Senhor dê-los esse livre albítrio. Eu disse bem, livre albítrio. Livre albedrio em espanhol. Deus nos deu essa capacidade de escolher. mas se o menino for instruído desde pequenino não tem essa hipótese. Eu hoje tenho essa convicção e tenho essa certeza porque o Senhor me revelou com a sua palavra. Então é isso, irmãos. Aceita a instrução da parte de Deus. Honra os servos de Deus que sobem aqui a pregar a palavra de Deus. Anima-os. Anima-os com os teus aleluias. Glória a Deus. Amém. Como faz o nosso irmão Plácido. Temos que o imitar. Eu acho que é bom, irmãos, podermos manifestar-nos quando estamos de acordo. Porque Deus põe na tua mente quando aquilo que estás a ouvir é verdade. Quando estás a ouvir que é verdade o Espírito Santo te põe na mente no teu cérebro e te confirma é verdade. que o Espírito Santo nos revela toda a verdade. Glória a Deus. E terminando Josué. capítulo 1 versículos 8 Não se afaste da tua boca o livro desta lei medita nele de dia e de noite isto nem eu faço era bom a ver se chega lá um dia para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito e então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. ouviram bem? Este calor nem deixa a gente dormir mas faz parte é o tempo dele aqui a questão é a queixar-se está muito calor depois quando vem frio queixamos está muito frio Glória a Deus versículo 8 de Josué não te apartes da tua boca o livro desta lei e serás próspero em todos os teus caminhos em tudo o que empreendas tudo o que te pões para fazer quer seja para abençoar os demais ou a tua família não sejas egoísta que muitas vezes ouvimos aqui cada um quer saber do seu reino das suas coisas da sua família e esquecem-se dos demais quando tu pensas nos demais e pões-te em segundo lugar Deus te vai abençoar Deus não te vai deixar de faltar nada à tua família nem a ti agora quando és egoísta e quer saber só do teu reino do teu não é? como temos ouvido aqui da tua família das tuas coisas do teu carro da minha loja isto é a minha loja isto é o meu carro estes são meus rapazes tudo meu não temos nada irmãos é tudo de Deus nada trouxemos como diz costuma-se dizer nada trouxemos está na Bíblia nada trouxemos neste mundo e nada vamos levar nada é nosso é tudo graça de Deus aleluia então pensa pensa na palavra de Deus como diz aqui medita só uma parte tem cuidado de fazer conforme tudo isto está escrito então farás prosperar no teu caminho e serás bem sucedido medita nesta palavra irmãos e meditar o que é? analisa analisar pensar aprender conhecer 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 aprender meditar na palavra de Deus eu por minha vergonha digo passam-se às vezes mais que um dia que não pegam na palavra de Deus e isso não é bom então pensa medita pratica aprende ouve põe em prática conhece o que está aqui escrito para que sejas próspera em todos os teus caminhos que o Senhor nos abençoe amém